Tudo bem? Estamos aqui no Instagram da Rebeca. Instagram não, no YouTube. Fiz uma esfoliação no rosto da Andressa, porque ela dorme muito com maquiagem. Agora eu vou passar um... Ó, vou passar o produtinho aqui que eu gosto desse Prime. Fiz uma esfoliaçãozinha com o negocinho ali, depois eu mostro pra vocês. Pra tirar uns resíduos de maquiagem, que ela dormia de maquiagem. E daí tava com umas bolinhas, né amiga? Ficou bem boa a pele, né? Ficou bem lisinha. Agora a gente vai fazer uma maquiagenzinha, porque nós vamos dar um rolê, o Ozi. Né, bem de boa. Não é o rolê de carnaval, tá gente? É, é só sair, porque é sexta-feira, a cidade tá cheia. Dá uma passeada. Dá uma passeadinha. Esse aqui é um Prime que eu tô passando pra maquiagem dela não craquelar. Ó. Passa a mão pra você ver. Uhum. Ficou bem macio. Fica, né? Fica... E daí tipo assim, a base fica bem coisadinha depois. Uhum. Cadê a sua base? Tá aqui? Tá aqui. Aqui, ó. Vou passar com a base dela, porque daí tem a cor dela, né? Uhum. Eu nem sei onde que tá a minha maleta de maquiagem, acho que tá dentro da mala ainda. Aí, ó. O meu pincel é parecido com o teu. É? Então eu vou usar o teu. Cadê? O segundo ali. Esse, né? Uhum. Vou colocar aqui direto no pincel. Pra não misturar a cor na minha. Ó. Eu, sabe o que que eu faço também? Quando eu vou passar assim, tipo, base? Eu misturo um pouquinho desse Prime com a base. Porque a base fica melhor daí. Uhum. Sabe? Fica mais líquida, né? É, ela fica mais líquida. A sua base tá um pouquinho sequinha. A gente sempre vai passar no pescoço. E depois eu vou vir com a buchinha pra gente arrumar. Ai, como é diferente você maquiar o rosto de alguém. Eu taco na minha cara e não consigo nem enxergar direito. Daí, depois eu só vou. Passa sempre aqui também em cima. Daí, depois você vai passar uma sombra. Daí, ela gruda mais. Não tem problema ficar assim mostrando a base. Que a gente vai pegar uma buchinha pra coisar. E sempre vai pro cabelo, né? Esses dias a minha amiga tava com o couro cabeludo branco. E a base escura. Até a base, ó. Ela fica mais... Até mais fácil de passar, né? Uhum. Passar aqui no pescoço pra ficar igual, mesma cor. Bom, aqui eu vou pegar uma... Deixa eu pegar uma negócio de maquiagem aqui que eu tô com corretivo. Ah, essa não é a minha mala. Cadê a minha negócio de maquiagem? Acho que tá aqui. Não. A Ana já tirou tudo. A maquiagem já vai vir aqui. Agora pra mim achar. Achei. E a minha buchinha eu também não achei. Já vou molhar ela. Ó, a buchinha. Tá velha, coitada. Mas funciona ainda. Maquiagem. Quando você molha ela, ela incha. Você sabe, né? Ela fica inchadinha. Ela cresce o tamanho. Olha pra cima. Quer ver? Olha pra cima. Ó, daí vai passando assim. E ela vai, ó. Tirando as marcas da base, sabe? Uhum. Bate. Olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Olha lá no espelho agora, pra você ver. Aqui já dá pra ver. Já dá, né? Tá bom, né? Tá ótimo. Não fica muito... Se quer usar uma maquiagem pra cobrir mais... Ah, dá pra passar aqui, ó. Nossa, sua manchinha. Nossa, sua manchinha. Se você quiser cobrir mais, você passa mais... Daí, tipo, uma outra camada. Deixa eu ver aqui, ó. Daí, depois a sua pinta pra destacar, que sabe o que a gente faz? A gente passa um cotonete. Uhum. Ó. Vira aqui. Só que... Isso, fica mais aqui. Ó, e vira lá pra mostrar aqui. Tampou. A gente vai selar com pó também. Ó. Ó. Gostou? Uhum. Cadê? Cadê teu pó? Você usa qual pó? Translúcido? Uhum. Esse? Uhum. Translúcido daí não muda a cor da base. Não sei, né? Eu prendi assim. É bom que o pó deixou a pele mais de pêssego, né? Gente, eu não tenho técnica nenhuma, tá? Eu tô maquiando ela como eu maquio a minha cara. Liga um pouquinho aqui. Vou passar aqui também. Ó. Olha aí. Uhum. Tá bom, né? Ótimo. Cadê? Eu tenho um negocinho aqui. Cadê o meu negocinho? Aqui, ó. Esse negocinho é top. Cadê? Esse aqui. Minhas maquiagens, gente, não tem nada de importado. Tá tudo, ó. Oceano é bem? Não, nem tanto, né? É da Oceane. Bruna Tavares faz bico. Vamos passar aqui. O marrom. Faz mais bico. Agora. Agora. Depois do bruxo você dá uma arrumada ali como você gosta, mas o rosa na maçã, vira aqui. Eu vou passar a iluminadora aqui, ó. É aqui, tá bem pincel, sabe o que acontece com meus pincel? Eu uso pra prender o cabelo, depois eu macho. Sempre assim. Mas eu vou tentar fazer isso aqui. Com esse aqui. E agora eu vou pegar o elevador que eu tenho aqui. Eita, cadê ele? O que? O que que tu quer? Você tem iluminador? Ah, aqui, ó. Esse aqui que é bom. Iluminador. Uhum. Passar no ponto do nariz. Mais iluminador aqui. Faz assim. Faz assim. Pronto. Ai, deixa passar um bronzer aqui também, ó. Levanta aqui. Deixa eu ver a linha arriscada fazendo o que ela faz, ó. Pra marcar. Deixa mais quadrado o rosto, sabe? Uhum. Eu vou pegar um... Tem coisa de sombra? Tem. Qual que é? Pincel de sombra. Não de sombra, esfumar. Você tem? Aqui, ó. Esse aqui. Fecha o olho. Passar um... Só fechar. Depois a gente arruma os cílios. Um... Coisa aqui. E... Gostou? Uhum. Tá bem sutil. Gosto de uma maquiagem leve. Que cor que tu tá usando? Ah, eu tô postando os iluminadores do rosto. Tudo que eu posto. Mesmo paleta pra tudo. Pera aí. Ela dá um... Gostou? Uhum. Daí, tem aqui... Tem pra fazer também, sabe o quê? Aqui, quer ver? Lembra que eu peguei e falei pra você... Pra você começar... A botar com a sobrancelha, pra não ficar? Uhum. Faz assim, ó. Você bota um pouquinho disso. E... Deixa eu achar um negocinho um pouquinho da sobrancelha aqui. Olha, não sei o que tá mais maquiagem. Pera aí. Vou achar. Vou achar. Deixa eu ver... Bom, se eu não vou achar, eu vou usar esse mesmo. Eu tenho aqui na minha mesma paleta, eu tenho um negocinho aqui marronzinho. Ó. Que eu pego. Eu misturo um pouquinho desse assim, ó. Deixa só... Faz isso na sua sobrancelha, ó. E aí, você deixa ela... Mais marron. Uhum. O cheiro preto dela, você deixa ela mais marronzada, sabe? Tá vendo que fica diferente? Fica. Tá vendo que fica diferente? Ó. Eu passo... O prime aqui. Ele faz uma... Um negocinho, sabe? Uma pastinha marron. Uma pastinha, que daí ela deixa mais molhadinha e vai grudar mais. Pera aí. Vai ficar mais marronzinho, ó. Uhum. Fica mais natural do que o escuro, né? Ó. Vou pegar um tintinho de sombrancelha agora... Cadê? Um monte. Agora vou procurar, não tem nenhum. Pera aí, pera aí Ó, o cachorrinho entrou Na xirra Ó, a xirra aqui Ela é assim, também tira, né filha Xirra Cadê o rimem, xirra? Cadê o teu rimem, minha filha? Bom, eu não achei agora Aqui o pente de sobrancelha Você não tem, amiga, pente de sobrancelha? Não trouxe Cadê? Eu tenho vários Deixa eu ver se eu acho Porque daí eu vou pentear, tô só penteando pra bem top Depois tu acha Só falta o batom Ah tá, o batom, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o lip tint Acho que já levei, né Daí Deixa eu pegar um aí em cima desse cílio Tá Deixa eu pegar ele Então, vamos lá. Vou passar o lip tint, deixar secar a boca, ela vai ficar bem vermelhinha. E caso você quiser dar uns beijos na boca, não sai. Depois, se você quiser passar o seu gloss em cima também, ele vai ficar vermelhinho. Eu só tenho que deixar esperar secar. E eu uso o da boca rosa, eu uso tanto, gente, que tá até acabando, ó. Ó. Uhum. Quatro. Olha aqui na luz. Ó. Uhum. Adorei. Gostou? Uhum. Amém.